A CIDADE NO BRASIL E desde então se eu lembro o seu olhar É só para recordar Que lá no baile não havia outro igual Eu ia para o bar Beber e suspirar Pensar que tanto amor ainda Que abava mal Batia um coração Mais forte que a canção Eu dançava Senti uma aflição Dizer que sim que não Eu dançava E desde então se eu lembro o seu olhar É só para recordar Os quinze anos e o meu primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender Toda a ternura que tem o primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender O que a vida passa Mas o homem se recorda É sempre assim Ni, ni, ni Dançava só E desde então se eu lembro o seu olhar É só para recordar É só para recordar Os quinze anos e o meu primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender Toda a ternura que tem o primeiro amor Foi tempo de crescer Foi tempo de aprender Que a vida passa Mas o homem se recorda É sempre assim Ni, ni Dançava só Para mim Música Música